Momento Mariano, oração à Nossa Senhora da Visitação Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus o meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso, cujo nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre os que o temem, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou aos humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, o seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.